Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vitor e estou de volta com mais um vídeo de Clash of Clans e desta vez aqui com o nono episódio da nossa série do zero, onde inicia uma vila do zero há exatamente 22 dias, inclusive eu estou gravando logo depois do oitavo episódio, que é agora que a gente tem aqui o nosso depósito de elixir negro, é isso mesmo cara, depósito de elixir negro, muito rápido por conta das poções do construtor. Utilizei 3 poções do construtor, se vocês perceberem aqui, faltam ainda 1 hora e 49 minutos, ou seja, praticamente 2 poções do construtor ainda estão em ação aqui e a gente conseguiu terminar essas paradas. O que eu vou fazer, eu vou ficar colocando quartel para atualizar meu brother, por quê? Porque fica bem rápido aí e eu já habilito as tropas aqui desse quartel de nível 1, beleza? Agora o que vai acontecer meus amigos? Daqui a algum tempo, cadê? Deixa eu ver aqui onde que é, aqui. Daqui a algum tempo a gente vai liberar a broca de elixir negro, rapidinho também, por conta dessa poção do construtor que agiliza demais, velho, agiliza demais. Por isso que eu até fiz aqui o desafio aqui, o evento tinha a poção do construtor, porque é sempre bom ter poções do construtor que aceleram muito o nosso desempenho. Então o que eu vou fazer com vocês aqui agora, mano? Eu tenho 508 de elixir negro com capacidade para 12.500, eu preciso colocar o meu rei bárbaro, é isso mesmo, preciso colocar o meu rei bárbaro. Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver aqui, estamos no dia 9 de agosto, 22 dias depois que eu iniciei a série, deixa eu fechar essa parada aqui também. Vamos voltar aqui para o jogo e eu quero, cara, são 2 horas da tarde agora e eu quero pegar aqui o meu rei bárbaro. Eu quero pegar de todo jeito o meu rei bárbaro e eu preciso farmar aqui 10.000 de elixir negro. Vamos ver se eu consigo terminar essa parada hoje. Infelizmente, eu tenho fábrica de feitiços atualizando, essa fábrica de feitiços aqui vai terminar aqui a aceleração dos construtores, mas a fábrica de feitiços não vai terminar. Ou seja, esse processo para pegar aqui o nosso rei bárbaro no primeiro dia de centro de vila nível 7, vai ter que ser 100 feitiços. Então vai ser meio complicado aqui por conta disso, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu consegui um ataque e pegar aqui 500 de elixir negro. Pode ser que eu consiga aqui, durante esse período, pegar mais uma quantidade de elixir negro aí que vai ser interessante. Beleza, deixa eu ver se já está tudo treinado aqui. Vamos colocar mais tropinhas para treinar. Deixa eu ver qual que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar esse exército para treinar e show de bola. Para a gente fazer isso aqui, eu vou acelerar, obviamente, os meus quartéis aqui, que eu tenho uma poção de aceleração de treinamento, né? Poção de treinamento aqui. Então eu vou ver se eu consigo fazer isso em uma hora. Então vamos ver o seguinte, meus amigos, eu vou cortar aqui, vou tentar conseguir esse rei bárbaro e eu volto assim que eu conseguir com vocês. Bom, meus amigos, voltamos aqui mais ou menos, deixa eu ver aqui, mais ou menos uma hora e meia. Aqui vocês vejam aqui, ó, há uma hora atrás foi aquela gravação que eu estava fazendo aqui no início desse vídeo, né? Mais ou menos uma hora e meia atrás aí eu comecei o vídeo e estou aqui de novo com vocês. Vocês já viram aí que eu já tenho broca de elixir aqui, né? Por conta da poção do construtor, obviamente, né? Inclusive, deixa eu aproveitar aqui e tirar essa parada desse cogumelo que vai rapidão. Sempre tirar essas paradas com vocês. Deixa eu tirar esse bolo também aqui. Vamos tirar um bolo aqui também porque, cara, show de bola. Se vocês perceberem só nesse período aí, nossa, foi rapidinho, cara. Vamos tirar esse aqui também? Vamos tirar esse aqui também. Olha que rápido, show de bola. Show de bola. Construtor trabalhando 10 vezes mais rápido, isso é muito bom. Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu colocar aqui esse coletor para atualizar. E o que que acontece, meus amigos? Nesse período aí de uma hora e pouco, eu consegui juntar aqui a quantidade 9.600 e pouco de elixir negro para a gente colocar o nosso rei bárbaro. Só que se vocês observarem bem aqui, eu fiz algumas outras coisas, né? Eu fiz os muros, né? Igualei aqui os muros, ou seja, são 70. Acho que foram 70 muros que eu coloquei aqui, ou 50 e pouco, sei lá. Enfim, eu coloquei os muros aqui no nível 6, cara. Olha só, igualei em uma hora e meia. Muito rápido, cara. Muito rápido, muito fácil. Enchi o meu depósito de elixir do jeito que vocês estão vendo aqui. Coloquei aqui, ó, esse canhão para o nível 4. Este canhão aqui para o nível 4. Coloquei a torre de arqueira aqui também, que é novinha, para o nível 4. Tudo isso por conta da poção do construtor, que vocês viram no começo do vídeo. Faltava ali uma hora e 50 minutos, mais ou menos. Agora só faltam 4 minutos de ação aqui da poção do construtor. E já finaliza aí, colocando esse up geral. Além disso, meus amigos, se vocês observarem, vocês que gostam de coletores e minas. Tá bom, nível 5, nível 5, nível 5, nível 5, nível 5 e nível 5. Aqui, ó, coletores e minas. No caso, as minas aqui, né? Agora os coletores. Coloquei no nível 4. Esse aqui está no nível 3. E esse aqui eu acabei de colocar para ir para o nível 3 também. Ou seja, nesse período aqui que eu estava fazendo muros, como eu fiquei com um construtor parado, o que eu fiz? Na hora que eu estava atacando, eu ia lá e colocava um coletor ou uma mina para atualizar, do jeito que vocês estão vendo aí. Aí terminou alguma outra construção, eu fui lá e coloquei de novo aqui mais um coletor, beleza? Então, vocês viram aí que tem dois construtores trabalhando em coletores e minas. E nesse momento, valia a pena realmente fazer isso. É, meus amigos, por isso que eu fiz isso aí. Então, você que fica naquela, tá ligado? Ó, aqui, ó. Momento bom para fazer isso aqui. Estava aceleração ali por conta da poção do construtor, eu estava upando o muro, ó. Ótimo momento. Ótimo momento para upar alguns níveis aqui nos coletores e minas. Só por isso que eu upei. Para não deixar o construtor parado, já que aqui nesta série o intuito é upar o mais rápido possível. E, obviamente, deixando o construtor parado como está agora, não é o jeito de upar o mais rápido possível, né? Então, já viram como é que é. Como a gente está aqui ainda, a gente tem um tempinho aqui. Tem dois minutos, a gente vai conseguir upar mais um dos coletores aqui. Isso fica show de bola, beleza? Como vocês perceberam aqui, 9.686, exatamente 314 aqui para a gente conseguir colocar o nosso rei bárbaro. E o que a gente vai fazer? Obviamente, a gente vai procurar uma vila para atacar. E assim que eu achar, eu volto com vocês. Vamos lá, meus amigos. Achei a vila aqui. Achei a vila aqui. A vila aqui. Provavelmente vai nos dar o recurso que a gente precisa aqui, que é o elixir negro. O que a gente vai fazer aqui, meus amigos? A gente vai ficar esperto primeiramente aqui, né? Eu vou tentar levar ali aquele morteiro, né? Tem que levar aquele morteiro ali para a gente fazer alguma coisa, né? Vamos ver aqui o que eu consigo fazer para levar esse morteiro. Vamos lá, a gente tem que ir na calma. O que tem que ir na calma? Porque tem que ser bem pensado. A gente tem que pegar aqui esse depósito. Então, a gente vai fazer uma entrada por aqui, né? Vou jogar mais umas arqueirinhas aqui para a gente acelerar esse processo. Só que se eu jogar o gigante aqui, ele vai vir aqui e vai fazer o caminho da roça inteiro aqui, cara. Eu não posso fazer esse caminho da roça. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou entrar com os gigantes por aqui, ó. Isso mesmo, eu vou entrar com o gigante por aqui, que ele vai fazer o caminho aqui e pegar o morteiro, né? Que para a gente importa bastante, né? Então, vamos lá. Vou soltar os gigantes aqui, ó. Para a gente pegar essas paradas aqui, né? Vamos lá, com calma aqui, ó. Vamos jogar o maguinho aqui para levar esse morteiro. Não, maguinho. Nossa, mira de um lado, vai para o outro. Está de brincadeira, hein? Aí eu venho aqui, ó. Ô, mago. Vem aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui. E aqui, meus amigos, a gente vai quebrar esse muro aqui, ó. Se a gente consegue quebrar esses muros aqui, ó. Ah, não. Está de brincadeira aqui. Trocou o range ali, ó. Ah, boa. O gigante vai vir para cá. A gente solta mais de... Hum... Olha para onde foram os gigantes. Ih, caramba, hein? Vamos ver se ele consegue levar ali. Deus do céu. Tinha... Nossa, vai ficar difícil aqui. Apesar que os gigantes, eles vão entrar. Se eles vão entrar aqui, a gente consegue pegar essa parada aqui, ó. Não tem o morteiro, né? Então, a gente entra aqui para ver se a gente consegue quebrar o muro. Vai quebrar o muro ali. E a gente vai pegar o recurso que a gente precisa. Provavelmente aqui, ó. Vai conseguir pegar? Acho que vai conseguir, hein? Vamos lá. O gigante está ali fazendo o tanque. A gente vai roubando o recurso aqui, ó. Vamos roubando mais recurso, né? Eu acho que a gente vai conseguir pegar, cara. Vai, 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 vai. Vai dar. Vai dar, vai dar. Show de bola. A gente vai conseguir ali, ó. Isso, cara. Isso. Passou dos 10 mil já aqui. Conseguimos o recurso. Agora a gente pode jogar um monte de arqueira aqui para levar um pouquinho mais de ouro aqui, ó. Como não tem defesa com dano em área, então eu posso jogar aqui um monte de arqueira para ver se a gente consegue levar aqui grande quantidade de recursos, né? Vamos lá. Mais arqueirinhas ali. Vamos soltar o resto que a gente tem para a gente conseguir aqui levar uma quantidade boa de recurso. Será que consegue levar o centro da vila? Será? 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 Acho que vai dar para levar o centro da vila também, hein? Porque é bom sempre levar o centro da vila aqui e ganhar uma estrelinha, né? Mas vai dar. Centro da vila acredito eu que vai dar aqui. Aqui tem bastante arqueira. Quebrou agora aqui o castelo do clã. Quer ver? Vai quebrar o castelo do clã agora, ó. Ixi. Será que vai? Será que vai? Ih, não vai não, hein? Hum, não vai. A gente não vai conseguir fazer estrela. Que pena, cara. Que pena. Mas o intuito do nosso ataque, que era pegar aqui o elixir negro, a gente conseguiu, cara. O negócio, meus amigos, a dica básica. Primeira coisa. Como vocês podem ver aqui, eu estou com a fábrica de feitiço atualizando. Porque eu fiz isso no vídeo anterior e ela ainda não terminou. E o que que acontece, meus amigos? Você pode não atualizar a fábrica de feitiço nesse começo do centro de vila nível 7 e utilizar o feitiço de relâmpago pra sair tacando relâmpago nas brocas de elixir negro dos seus adversários. Você consegue farmar bem assim. Ou você faz exatamente o que eu fiz aqui, cara. Vai na paciência, cara. Consegui 373 aqui, 400 aqui, 600 aqui, 58. Isso aqui estava com CV pra fora. Então, já pra ganhar uma estrelinha, eu fui lá e ataquei. 1000 que eu consegui aqui. Essa aqui eu fui ver se tinha tropa no castelo. Aí tinha tropa no castelo e ia atrapalhar muito o ataque. Eu decidi terminar o ataque por ali mesmo. E assim por diante. De pouquinho em pouquinho, você chega aí e consegue pegar aqui o seu Rei Bárbaro. É isso mesmo. Rei Bárbaro que está aqui. A gente vai lá e coloca o nosso Rei Bárbaro. Cadê o Rei Bárbaro, mano? Está aqui. Rei Bárbaro de nível 1. É isso mesmo, ó. Rei Bárbaro já está aqui. E a gente conseguiu isso aqui exatamente no dia que a gente começou no centro de Vila nível 7. Acho que é mais um recorde, cara. Não é por nada não, cara. No primeiro dia. Primeiro que demorava pra caramba. Porque você teria que deixar aqui o depósito construindo 12 horas pra depois farmar. O farm é um pouco mais difícil aqui do Elixir Negro. Acho que é um recorde. Não sei não, hein. Só tô falando assim sem querer querendo. Mas eu acho que é mais um recorde aí que a gente conseguiu aqui, cara. Muito bom. Tá muito rápido, velho. Tá muito rápido. Vocês viram no vídeo anterior como tava essa vila. No mesmo dia que eu estou gravando esse vídeo, ela já tá desse jeito aqui, ó. A tendência é deixar cada vez mais top essa vila. E agora a gente vai incluir uma defesa aqui. Vamos ver que defesa a gente pode colocar aqui. Defesa que pra mim é muito importante é o morteiro. Então eu deixo o morteiro construindo aqui, ó. Pra não deixar o construtor parado. Deixa eu olhar quando habilita um construtor. Daqui a 16 minutos. Depois eu dou uma farmadinha. E coloco aqui também, cadê? O quartel, é isso mesmo. Dois dias de quartel. Vou colocar o quartel negro também aqui. Que já que eu tenho 2 milhões e 200 mil. Então fica bacana, cara. Olha só, olha só como a vila vai andar, cara. Daqui a 1h17, acaba isso aqui também. E a gente pode colocar também aqui, ó. Em defesas, a defesa aérea. Eu ia falar foguetinho. Mas não, a defesa aérea também, cara. Então a gente vai completar aqui as coisas que nós temos no centro de vila nível 7. Faltando só a Tesla. Que isso aí eu consigo fazer amanhã ou depois de amanhã. Mas o início do nosso up já tá sensacional, né? Tá do jeito que vocês viram aí. Vou pedir tropas aqui pra defender, obviamente, o meu centro de vila nível 7. E vou ficando por aqui, meus amigos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou. Aquele abraço. E é isso aí. Fui. Fui.